E aí pessoal, beleza? Seguindo aí com mais uma aula, aula 15 do curso de redes neurais com TensorFlow e Python. Agora a gente vai fazer um exemplo de novo de regressão linear usando o estimator. Antes de seguir, quero pedir para vocês, se curtirem o conteúdo aqui do Código Fluente, divulgarem nas redes sociais de vocês, passarem na página do Código Fluente no Facebook para dar um joinha. Aqui é o link da Digital Innovation, que tem vários cursos lá de graça, bem legais. Aqui a página do Código Fluente no Pinterest. Aqui são links de afiliados, que eu deixo aí para vocês se inscreverem. Aqui outros canais que eu tenho, inclusive o canal do Código Fluente, com todas as playlists. E esses outros canais aqui, que são canais de música. E é isso. Ah, lá embaixo também tem um link para doações. Façam suas doações também, para ajudar a manter o projeto. E vamos seguir então. Então a gente vai ver nessa aula uma regressão linear com o Estimator API. O TensorFlow, ele oferece vários estimadores. Eu listei aqui alguns, e o que a gente vai utilizar nessa aula é esse aqui. Linear Regressor. O formato para usar essa API de estimador é o seguinte. Definir uma lista de variáveis independentes, ou seja, as características dos dados, enfim, as features. Criar o modelo estimador, criar a função de entrada de dados, chamar o método train, evaluate e o predict no objeto estimador. É isso que a gente vai fazer. Aqui, eu coloquei o código, ele está todo comentado, mas eu vou pular direto lá para o notebook da aula. Aula 15, vamos fazer o import do TensorFlow, do pandas, do nump e do matchplotlib. Aqui a gente vai gerar os dados, igual a gente fez nas outras aulas, usando o link space. Vai ser uma distribuição linear, a gente está criando a base artificialmente. Um milhão de pontos de dados. Aqui a gente vai adicionar um ruído, então vamos criar um ruído aqui aleatório. Ele tem que ter o mesmo tamanho, do xData. E aí a gente passa aqui o tamanho do xData. Aqui, a gente adiciona o ruído. Deixa eu até colocar aqui, aliás, acima. Aquela equaçãozinha linear, né? O 0,5 aqui é o m, o b, esse 5 aqui, o noise a gente criou aqui, né? E a gente joga aqui no y true, que são as respostas, o gabarito. Isso aqui está demais, deixa eu tirar. Aqui a gente pega o xData e joga num dataframe pandas. A mesma coisa aqui para o ydf. A gente pega o y true, que é o gabarito, e joga no ydf, que é um dataframe pandas. A gente faz isso, né? De pegar os dados e jogar num dataframe, porque o dataframe pandas, ele oferece uma forma mais fácil, né? De fazer todos esses processos que a gente faz com os dados, né? Por isso, antes de fazer qualquer coisa com os dados, a gente joga ele num dataframe pandas. Aqui a gente concatena esses dois dataframes, o xDF e o yDF, nesse myData. Então, o myData, ele vai ter esses dois dataframes num dataframe só, que é o myData. Agora, o estimator, né? O estimador. Configurando as features. Deixa eu rodar até aqui, né? Porque eu não rodei, eu acho. Aqui eu já tinha rodado. Opa. Vou criar aqui os dados, o ruído. Aqui são os dados corretos. Aqui é o xDF. YDF. O xData tem as variáveis que a rede vai usar, né? Pra prever os valores. E aqui são as respostas corretas. O myData, gente, concatena tudo, né? Deixa eu ir rodando aqui. Como eu já falei, explicando de novo aí. Redundância de explicação, mas é bom, né? Então, o estimator, a gente vai configurar as features. A gente vai ter uma feature só. Aqui, ó. Shape 1. E é numérico. Coluna numérica. Aqui, a gente vai configurar o estimator. A gente vai escolher, como eu falei no início da aula, né? Que a gente vai utilizar esse cara daqui, né? Aí, pra ele, a gente passa as colunas, né? As features. E, no caso, essa variável aqui que a gente pegou. No caso, uma feature só, né? E é uma feature numérica. A feature, só pra... Provavelmente você já saiba. Mas as features são as colunas dos dados, né? Então, por exemplo, aquela base conhecida, que é o Yes Data 7, ele tem os tamanhos das cépalas e pétalas de um determinado tipo de planta, de flor. E com base nesses tamanhos das pétalas e cépalas, é possível, né? Saber se a planta, se aquela flor é versicolor, vigínica ou um terceiro tipo que eu não me lembro agora. Mas, enfim, o que caracteriza cada uma é o tamanho da pétala, o tamanho da cépala, enfim. Tem algumas características. Então, isso daí é uma feature daquele dataset. No caso de um dataset, sei lá, de imóveis, né? Você tem valor de imóvel com base nas características do imóvel. Número de janelas, bairro, cidade e tudo mais. Então, isso são as features de um dataset assim. Esse dataset aqui que a gente está fazendo, ele tem uma feature só e uma feature numérica, né? Podia ser, sei lá, imagina aí, eu dei o exemplo do aluguel, então, seria como se ela tivesse só um dado. Que seria, sei lá, o número de quartos, sei lá, alguma coisa do gênero, né? Ou metros quadrados, alguma coisa assim. Então, no caso aqui, a gente fabricou uma base aqui artificialmente. A gente definiu que essa base, né? Que ela vai ter uma feature só e é numérica. Então, só para explicar o que é feature, né? Configurando o estimador. Agora, divisão da base, né? Separar um pedaço da base para o treinamento e um pedaço da base para o teste. A gente vai separar, ó, 30% da base, a gente vai tirar fora na hora de treinar o modelo, né? E deixar esses 30% da base para a gente poder testar e ver se a rede vai prever bem esses resultados, né? O quão bem ela vai sair nas predições. Então, a gente vai dividir aqui a base. Esse test size, a gente está dizendo, ó, 30% da base, você separa. Não coloca nos dados de treino, deixa só para o teste. Que são os dados para a gente poder testar o modelo depois, já que ele não conhece esses dados. Porque ele não treinou com eles, né? A ideia é essa. Aqui, acho que foi esse importe aqui que eu não fiz. É isso. É isso mesmo. Eu não fiz esse importe, já rodei aqui direto. Foi isso. Deixa eu ver aqui, ó. Como separamos 30% da base, né? Com isso daqui. Para o teste, de um milhão de pontos de dados. Então, a gente vai ter 700 mil pontos para treinar, né? O modelo. Aí, se a gente der esse print aqui no shape, ou length também, a gente poderia dar um length. Deixa eu só ver. Se dá no mesmo. Não, pera aí. Acho que tem que ser assim. Não, também. Ah! Caps look. É. Vou deixar como estava. Aqui. Configurando a entrada do estimador. A gente precisa ter uma função de entrada. Isso funciona como seu dicionário de feed. Indicador de tamanho de lote. Tudo de uma vez. Então, a gente vai... É... Ter essa função aqui de input. Vamos passar um batch size de 8. A gente não vai definir aqui o número de épocas. E a gente vai colocar shuffle true. Ele vai embaralhar os dados. Dessa entrada. E aqui a gente tem as respostas, né? Então, a gente tem um x-train. Com todas as features. E a gente tem as respostas. Daí o modelo vai treinar já tendo o gabarito, né? Mas só em cima daqueles 700 mil pontos. Esses 300 mil aqui que a gente separou. A gente vai usar para testar o modelo. Aí aqui é outra função de entrada. Função de entrada dos dados de treinamento. Aqui é a função de entrada dos dados de teste. Isso aqui de baixo. E eu criei aqui. Na hora que você clica aqui em qualquer lugar, ele acaba criando uma célula sem querer, né? Então, isso aqui foi, né? Então, tem essa função de entrada. Tem a função de entrada dos dados de treinamento. E aí o shuffle a gente coloca como false. A razão do shuffle como false é que a gente vai usar essa função de entrada para avaliar em relação à função de entrada de teste. Então, precisa estar na ordem. Função de entrada dos dados de teste, né? São três funções aí de entrada. Então, a função de entrada, a função de entrada dos dados de treinamento, a função de entrada dos dados de teste. E aqui também shuffle como false. E tanto no train input func, né? Na função de entrada para o treinamento e para o teste, a gente define aqui o número de épocas. Aqui a gente já não precisou definir. E todos com batch size de oito, né? Ele vai recebendo de oito em oito, pedaço de oito em oito. Aqui é o treinamento, efetivamente, do estimador. Pode demorar um pouquinho. Então, observe acima que começamos com uma grande perda e muito rapidamente começou a diminuir. Pode subir e descer conforme você continua treinando. Você pode ver no meio que oscila um pouco. Vou mostrar para vocês aqui. Perda, desceu, subiu, desceu, subiu, subiu, desceu. Aqui a gente imprime aqui as métricas dos dados de treino. Tem a perda média. Enfim, alguns dados estatísticos aqui com relação aos dados de treinamento. Aqui a perda. Predição média. Global step. Aqui a avaliação das métricas. Aqui são as métricas de dados de treinamento. Aqui a avaliação das métricas. Um bom indicador para saber se houve um ajuste excessivo, isto é, um overfitting do modelo, é quando você tem uma perda bem baixa nos dados de treinamento, mas uma perda alta nos dados de avaliação. Ou seja, os dados separados pelo teste. O desejado é que a perda média seja bem próxima nos dois. Métrica de dados de treinamento e avaliação das métricas. Prevendo valores. Aqui a gente vai gerar dados novos para testar o modelo. Então a gente está usando o Lean Space também para gerar uma distribuição linear com 10 pontos de números variando entre 0 e 10. Aqui a gente está jogando aqui para a função de entrada esses dados que a gente gerou agora. Brand new data. Para a rede prever. Então aqui eu já tinha gerado os dados, eu rodei de novo. E aqui a gente vai ver a saída aqui. Essa daqui que está aqui embaixo. Aqui a gente vai criar esse array, essa lista prediction. E para cada valor predito, ele vai cair aqui no pred, um por vez. De todos esses valores aqui que ele preveu, ele vai fazer um for nele passando para o estimador. E aí ele vai dando o append nesse prediction. Append é um método de lista. Então isso aqui é uma lista. E aqui ele vai jogando a cada predição que o estimador fez. Ele vai jogando para dentro dessa lista. Aqui, se eu der um print no prediction, vai ser um array com os valores que o modelo retornou para a gente. Os valores para Y que o modelo previu. Aqui é a nossa distribuição. que a gente criou lá em cima, o nosso MyData. O MyData é aquele DataFrame Pandas que a gente juntou o XData e o YData. O XData são as features e o YData o gabarito. E aqui são esses pontos vermelhos aqui que estão sendo gerados aqui por esse plot. A gente está plotando os valores de X mais os valores de Y que a rede previu para cada ponto lá que a gente passou. Daqueles 10 pontos que a gente criou com o LeanSpace, que são dados novos que a rede não conhecia. Ela previu os valores de Y e plotou aí. A gente pode ver que está seguindo exatamente. Aqui eu estou plotando como reta, é só tirar aquela estrelinha lá. Ele está plotando os valores que a gente viu previstos. São os valores para Y que a rede previu. Se eu colocar aqui a estrelinha, rodar de novo, vai plotar como estrelinha ao invés da reta. E é isso. Na próxima a gente vai ver classificação. Ao invés de regressão, a gente vai fazer uma classificação. E é isso. Se tiverem curtido, passem na página do Código Fluente lá no Facebook para dar um joinha. Divulguem nas redes sociais de vocês, com os amigos. Façam doações. Se inscrevam aqui por esses links de afiliados. Aqui é o meu GitHub, se quiser me seguir, também tem meu LinkedIn lá em cima, também podem me seguir. E aqui tem os links, aqui não está funcionando, mas eu vou consertar. Mas é o link para o notebook. Para esse notebook aqui. E é isso. Valeu. Obrigado. Até a próxima. E bons estudos. 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 O que é isso?